Em primeiro lugar vou dizer tudo que eu sempre pensei Do jeito que as coisas tem sido eu já me cansei Desse jeito eu já cansei Em segundo lugar não me diga o que eu vou me tornar Eu que estou velejando sou o mestre do meu mar O mestre do meu mar Fui quebrado quando jovem, minha irritação tudo envolve Escrevi poemas para os poucos que olharam pra mim Me sentiram cantando minhas mágoas pela dor E nessas veias a mensagem, nessa mente a aprendizagem Enxergando a beleza pela... Você me fez alguém que acredita, acredita Me desfaz e refaz alguém que acredita, acredita As balas a voar, deixar chover Minha vida, amor e o que me move é Você me fez alguém que acredita, acredita Em terceiro lugar reze pra o que acima de nós está Todo o ódio que escutou, sua alma transformou Sua alma se elevou Na multidão me sufocando, nuvens de chuva se formando E como cinza está caindo, meus sentimentos se afogando Minhas esperanças não se realizaram, isso tudo parece tão limitado Que a chuva cai, a chuva cai A chuva cai, como... Dói! Você me fez alguém que acredita, acredita Dói! Me desfaz e refaz alguém que acredita, acredita Dói! As balas a voar, deixar chover Minha vida, amor e o que me move é Dói! Você me fez alguém que acredita, acredita E pra acabar com o fogo, a chama graciosa ver queimar Você é o futuro, sangue em minhas veias Oh, uh, sangue em minhas veias Oh, uh, uh Minhas esperanças não se realizaram, isso tudo parece tão limitado A chuva cai, a chuva cai Como... Dói! Você me fez alguém que acredita, acredita Dói! Me desfaz e refaz alguém que acredita, acredita Dói! As balas a voar, deixar chover Minha vida, amor e o que me move é Dói! Você me fez alguém que acredita, acredita Minha vida, amor e o que me ajude Minha vida, amor e o que me faz Minha vida, amor e o que meば Obrigado.